Você ainda deixa dinheiro na poupança? Saiba que você pode estar perdendo muito dinheiro. E nesse vídeo eu vou te mostrar, vou te convencer o porquê que você deve sair da poupança o mais rápido possível. Se você conhece alguém da sua família, algum amigo seu, algum tio seu que deixa o dinheiro na poupança, esse vídeo aqui é obrigatório que você compartilhe com essa pessoa. Porque se você não é essa pessoa que deixa o dinheiro na poupança, tenho certeza que você conhece alguém, pelo menos uma ou duas pessoas na sua família, que deixa o dinheiro lá. E eu vou mostrar com números porque isso é um má negócio. E no final desse vídeo eu vou te falar qual pode ser uma alternativa para você sair da poupança, ter a mesma segurança da poupança, ou de repente até mais, e o melhor ainda, ter um rendimento melhor do que o da poupança. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, sou especialista em investimentos, consultor de investimentos. Hoje eu atuo na consultoria de investimentos da Portfel Consultoria, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo. E basicamente eu te ajudo a alcançar os seus objetivos através dos investimentos. E nesse vídeo aqui é vamos ajudar, vamos resgatar as pessoas da poupança. Então se você tem interesse no tipo de conteúdo sobre investimentos e educação financeira, esse canal é o seu canal. Então não esquece de deixar o like e se inscrever para você ficar conectado e atualizado referente aos conteúdos sobre investimentos. Vamos começar falando aqui sobre a poupança. Eu estou aqui com um relatório do Banco Central do Brasil referente aos depósitos de poupança, o saldo de janeiro de 2024. Conforme vocês observam na tela, em janeiro de 2024 tivemos um total de R$332 bilhões em depósitos e tivemos retiradas de R$352 bilhões. Esse mês aí ficou com uma captação líquida negativa, ou seja, teve mais resgate do que depósito. Ainda bem, teve R$20 bilhões a mais de resgate do que de depósitos. Mas o saldo da poupança no final de janeiro de 2024 ainda se encontra em R$968 bilhões. É quase R$1 trilhão ainda na poupança. Então é muita gente que precisa receber esse vídeo através de você, através do seu compartilhamento. Então é sua forma de ajudar essa pessoa em 2024. E gente, é o seguinte, olha para vocês observarem que de fato está tendo uma redução no número de pessoas na poupança. Então esse é um ponto positivo. Poupança encerra 2023 com saldo negativo, informa Banco Central do Brasil. Os brasileiros retiraram mais dinheiro do que aplicaram na poupança em 2023. Então a cardeneta de poupança terminou o ano de 2023 com saldo líquido negativo de R$87 bilhões. Então muito bem, muita gente aí tirando dinheiro da poupança. Mas conforme vocês viram, temos quase R$1 trilhão ainda na poupança. Então meu serviço aqui, meu trabalho tem muito serviço pela frente. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e as pessoas vão sair da poupança. Por que os brasileiros deixam dinheiro na poupança? Primeiro por conta da falta de educação financeira. Então muitas pessoas não têm educação financeira, não estudam investimentos, não estudam as melhores aplicações. Falta de estudos disso também na escola. Tinha que ter na escola. Então foi algo ali que foi um erro do Estado não educar as pessoas financeiramente. Mas às vezes fazia parte do plano dele, certo? É uma questão muito fácil, muito cômodo e muito conhecida. Então por todo mundo falar da poupança, se é o mais fácil, se é o mais simples. Era algo que estimulava as pessoas a deixar o dinheiro na poupança. Ao invés de buscar outras aplicações que poderiam render mais. Só que essas outras aplicações, elas traziam consigo maior esforço. Então a pessoa tinha que ir lá, tinha que estudar, tinha que entender. E às vezes a pessoa não tem tempo, não queria gastar seu tempo com isso. Então o grande problema que eu vejo hoje, muitas pessoas têm dinheiro mal aplicado, têm dinheiro na poupança por falta às vezes de tempo, por falta de conhecimento, por não gostar e não querer o assunto. Então tem muita gente que perde o dinheiro. Aí que entra a minha profissão. Sou especialista em investimentos. Conforme eu falei, consultor de investimentos na consultoria Portfel. Que é a consultoria de investimentos do Primo Rico, do Grupo Primo. E aqui basicamente a gente ajudamos vocês a investir o seu dinheiro. Eu monto a sua carteira de investimentos, eu acompanho ela para você. Seu único trabalho vai ter as reuniões comigo ali para fazer o acompanhamento da carteira. Bater um bate-papo também pelo WhatsApp para fazer todo o acompanhamento ali. Então se você quer investir melhor e não tem tempo, tenho certeza que o serviço da Portfel, o meu serviço como consultor, vai te atender da melhor forma possível. Vou deixar meu contato no primeiro comentário fixado ou na descrição. Aguardo aí você me chamar para a gente conversar um pouco. Vamos lá. Qual que é a segurança da poupança? Quando você investe na poupança, você basicamente está emprestando o seu dinheiro no qual você está depositando a grana na poupança. Então você foi lá, depositou na poupança do Itaú. Você está emprestando dinheiro para o Itaú. Então o seu risco é atrelado ao banco que você deposita o dinheiro. No caso do exemplo que eu trouxe, o risco seria do Itaú quebrar. Então a gente vê aí que de fato tem que ver aonde você está depositando a poupança. A poupança também conta com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, protegendo em até R$ 250 mil o seu dinheiro aplicado na modalidade da poupança. Mais para frente eu vou falar opções que rendem tão bem quanto a poupança. Vou mostrar gráficos históricos para vocês comprovarem de fato com dados que já ocorreram o quão ruim é a poupança. Mas antes disso vamos falar quanto rende a poupança. Vou colocar na tela para vocês um print do site do Banco Central que ele fala como é a remuneração da poupança. Basicamente nós temos dois cenários aqui de remuneração. Então essa imagem eu vou resumir para vocês da seguinte forma. A nossa primeira fórmula de rentabilidade da poupança é se a taxa Selic for superior do que 8,5%. Se a taxa Selic for superior do que 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a taxa referencial que a taxa TR. A segunda forma de rentabilidade da poupança é se a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5%. Se no caso ficar dessa forma igual ou abaixo de 8,5% a nossa taxa Selic, a poupança vai render 70% da Selic mais a taxa TR que a taxa referencial. Então em todos os casos aqui o rendimento é péssimo. Primeiro, 0,5% ao mês é um valor baixo. Quando a Selic está superior a 8,5% você facilmente vai conseguir isso em outras aplicações que vai trazer um rendimento melhor. Se a taxa Selic for inferior ou igual a 8,5%, 70% da Selic, então ela já está rendendo menos do que a taxa básica de juros da nossa economia. Jonas, mas tem a TR, a taxa referencial. Não pode contar com a TR. Vou colocar o histórico da taxa referencial do Brasil e vocês podem observar que ela é uma taxa muito baixa. Tem meses que ela até está alta. Então, por exemplo, alguns meses em 2023 ela ficou alta, 0,21%, 17%. Mas na grande maioria ela fica zerada. Olha para vocês observarem um pouquinho de 2017, 18, 19, 20, 21. Ela ficou zerada, zerada. Então, voltou em 2022, mas mesmo assim, por exemplo, em fevereiro de 2024, a taxa TR foi quase zerada. Então, você não pode contar com algo que é tão imprevisível. E falando referente a rendimentos, pode ficar pior. Sim, pode ficar pior, gente. Pode ficar pior. Já compartilhou com o seu amigo, com o seu parente, com o seu tio, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó que deixa o dinheiro na poupança. Se não, já compartilha. Vamos lá. Relação a rendimentos. Como que funciona o depósito dos rendimentos da poupança? A poupança tem um nome muito comum, muito conhecido, que é rende apenas no aniversário. Como que é isso? Por exemplo, você foi lá 10 de fevereiro e fez um depósito na poupança. Dia 10 é o seu aniversário. Ou seja, o seu saldo só vai ser acreditado no próximo dia 10 de março, só no próximo dia 10 de abril, no próximo dia 10 de maio e assim por diante. Ou seja, se você resgata antes do dia 10, eu sinto em te dizer, meu amigo, que você não vai ter rendimento. Se você deixou o seu dinheiro 25 dias, chegou próximo ao dia do aniversário e você efetuou o resgate, eu sinto em te dizer que você não vai ter rendimento algum, o que é péssimo, péssimo, péssimo. E mesmo assim, se você tinha 10 mil reais e chegando ali próximo à data do aniversário, você retirou 9 mil reais e ficou apenas mil reais, os rendimentos vão ser só apenas em cima de mil reais. Os 9 mil reais lá não renderam absolutamente nada. Exatamente, muito ruim. Em relação à pessoa jurídica, os rendimentos são trimestrais. Pior ainda, né? Então vamos lá, vamos falar aqui de histórico de rendimentos, já que você chegou até aqui, mas você não está ainda de fato acreditando no que o brother está falando. Pô, eu quero ver mais. Vamos ver aqui históricos, iniciando, comparando a poupança com o CDI. Se você não sabe, o CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa cobrada ali, usada entre bancos para poder emprestar dinheiro entre si em um dia útil, o prazo máximo dessa taxa de empréstimo do CDI. Mas como essa taxa é muito usada na renda fixa, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, ela é meio que um benchmark, ela é meio que uma taxa referencial para renda fixa comum, acima da poupança, tá? Porque a poupança não deveria nem ser considerada em investimentos. Então aqui, poupança versus CDI por um prazo de 3 anos, pegando aqui de 2021 até 5 de 2 de 2024, conforme vocês estão observando na tela, conseguimos ver que o CDI teve um rendimento bruto acumulado de 33,81%, enquanto a poupança 20,67%. Isso aí em 3 anos, tá? Vamos aumentar um pouco mais nosso histórico, pegando agora 10 anos, desde 2014 até 2024, o CDI acumula uma rentabilidade bruta de 144%, enquanto a poupança 79,82% de rentabilidade nesse período. Então vamos aqui agora colocar uma métrica muito importante, porque se você deixa o seu dinheiro na poupança, você pode perder dinheiro, sim, perder dinheiro para a inflação. Ou seja, o que é a inflação? Aumento generalizado de produtos e serviços. Então se o seu dinheiro não acompanha esse aumento, você está perdendo dinheiro. E a gente pegando aqui 10 anos de comparação, colocando agora a poupança versus o CDI e versus o IPCA, que é basicamente a nossa inflação oficial do Brasil medida pelo IBGE, nós vamos ter aí o CDI com 144% de retorno, poupança 79% e o IPCA a inflação 78% do período. Mostrando assim que se você investiu na poupança, você apenas manteve o seu poder de compra. E conforme vocês podem ver no gráfico, dependendo do período, você não teve nem rendimento real. Você perdeu dinheiro nesse período, basicamente. Mas como eu tenho que ser justo e o CDI seco, por exemplo, esse CDI que estão mostrando aqui, é como se fosse um CDI que rende 100% do CDI. E pensando no horizonte de longo prazo, 100% do CDI é pouco. A gente consegue 115, 120, 130, dependendo até mais. Então puxando o nosso histórico de rendimento aqui, a poupança, o CDI, o IPCA e também um CDI de 115% do CDI, puxando 10 anos e vocês podem ver o gráfico aí que o CDI entregou uma rentabilidade ali de 179%, de 115% do CDI. Então deixando a poupança no chinelo, rendendo muito mais do que a inflação. E Jonas, como que eu consigo acessar esses investimentos? Eu vou falar para você quais são esses investimentos que poderia te entregar esse retorno aqui superior à poupança. Mas antes disso, obviamente, eu tenho que pedir seu like. Eu quero seu like. Seu like ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Eu quero seu compartilhamento com as pessoas de sua família ou seu amigo. Vai ajudar bastante esse vídeo a chegar para mais pessoas, educar mais pessoas. Em relação aos investimentos que podem substituir a poupança, nós temos vários aqui, títulos de renda fixa que você consegue investir e ter uma rentabilidade muito melhor e superior. Primeiro, CDB. Você encontra CDB em qualquer banco. É você emprestando dinheiro para o banco. Mesma coisa da poupança, mesma segurança e uma rentabilidade melhor. LCI, LCA. Mesma coisa, você empresta dinheiro para o banco. São investimentos que não têm imposto de renda nem IOF. Então, são investimentos interessantes. Tesouro Selic. Você emprestando dinheiro para o governo. Então, basicamente, é o seu investimento mais seguro do Brasil. Por quê? Para o Tesouro Selic dar ruim, o Brasil tem que quebrar. Se o Brasil quebrou, meu amigo, tudo quebrou. Tudo quebrou. Tudo deu ruim já. Então, é um investimento muito seguro. Investimentos indexados. A inflação, você consegue Tesouro IPCA+, CDB indexado à inflação, LCI indexado à inflação. Fundos de investimentos que replicam estratégias interessantes de inflação, mas também prefixados. Pô, eu quero ter uma certeza de quanto o meu dinheiro vai render. Você também consegue encontrar dentro de banco ou corretoras. Jonas, qual corretoras? XP Investimentos, BTG, Banco Inter. Você, nos próprios bancões, você encontra investimentos que vão ser superior à poupança. No meu canal tem vários vídeos aqui. Poxa, Jonas, eu quero investir, mas já falta tempo, falta conhecimento. Eu não gosto de estudar isso. Eu não quero gastar meu tempo e investir meu tempo estudando sobre educação financeira, investimentos. Pô, eu estou aqui para te ajudar. O meu serviço de consultoria de investimentos é tanto para quem já investe e para quem não investe, para quem tem tempo e para quem não tem tempo. Se você quer a ajuda de um profissional para poder escolher e montar os melhores investimentos de acordo com o que você precisa, pô, sou conservador. A gente monta uma carteira conservadora. Sou agressivo. Montamos uma carteira agressiva, tudo com a metodologia Portfelk para te trazer os melhores resultados no longo prazo. Meu contato do link está no primeiro comentário fixado ou na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.